Não é isso ou não? Mas você acha que o fato do cara não repudiar a mulher é só pelo aspecto social que você trouxe? Não tem o manginismo do cara? Não tem o escravocetismo também no meio disso daí? Inclusive, eu vou responder a sua pergunta, mas só um comentário. Sim. Você não tem filhos não, né? Ainda não. Um de vocês tem filho. Vamos dizer que você tivesse uma filha e ela fosse um adulto, ela fosse pega no flagra. Vocês preferiam que o cara matasse a mulher ou devolvesse ela viva? No flagra? Sim. Não, mas qual o problema? Você é que preferia receber sua filha viva adulta, não é isso ou não? Se ele matar a mulher, ele não recebe dinheiro de volta? Perfeito. O cara tá motivado, inclusive, a devolver a sua pra você adulta, não é isso ou não? De se eu peguei, vagabunda, agora eu quero meu dinheiro, tome sua puta, não é isso ou não? Vai acabar o feminicismo. Se o cara pega um produto estragado em sua mão e joga a porra no lixo, ele pode pedir o dinheiro de volta? Aí não dá. Ele quebra a porra, ele pode pedir o dinheiro de volta? Aí não dá. Entendi. Não, eu sei disso. Eu sei. Inclusive, até mesmo quando a mulher faz merda, é uma norma de proteção à mulher, não é isso ou não? Eu já comentei, eu já falei. Tente voltar o dote, rapaz. A gente já falou que o feminismo, ele falou miseravelmente. A gente já entendeu a interpretação que... O que você falou é pesado pra caralho pra falar, mas o que acontece é que se você parar pra prestar atenção, é aquele negócio do comemorar o melhor, quanto melhor, pior. Quanto pior, melhor. Que as feministas fazem, né? Quanto mais o feminicídio vai piorando, mais elas fazem. Olha só, agora é 10%, o próximo ano agora é 15%. Então, assim, desde quando o feminicídio surgiu e tem Maria da Penha, só piora os dados e os números. O OnlyFans é consequência, não é da fiduciária. Ah, explica aí. Quero ver sobre o OnlyFans. A culpa é dos homens, mas até as bactérias respondem a motivações, não é isso? O americano diz, me diga a motivação que eu te digo o resultado. É mentira isso? Eu adoro essa frase. Mas é verdade ou não? É verdade. É verdade. Quais são as motivações hoje? Por que o cara paga 10 reais pra ver a gorda lá? Como é o que vocês queriam ver? Não é gorda não, é a Martina. É com aquele braço de... Por que o cara paga 10 reais e não junta esse dinheiro pra pagar uma puta mesmo que ele vai penetrar? Ele não pode juntar esse dinheiro dois anos e ter uma... Por que você preferia? Ficar vendo foto de gorda dois anos ou tem um dia que você começa com uma... Como é a Amy Class aqui, o site das meninas do Faustão, né? A dançarina lá do... Antigamente tinha zurra total. E você previa uma hora com a mulher mesmo pra você penetrar ou ficar vendo a feia. Por que o cara fica pagando a merda? Porque o cara não tem... A questão é preferência temporal. O cara não consegue renunciar ao presente pra ter uma coisa mais valiosa no futuro. Isso é consequência da moeda fiduciária. A moeda fiduciária é que o cara pega o dinheiro. Onde ele bota, o dinheiro vale menos. Ele compreende intuitivamente que não vale a pena acumular. Na hora que a sociedade, cada família, cada indivíduo, cada empresa que vai adotando o Bitcoin, o nível de nobreza, de valores morais, a preferência temporal vai sendo reduzida. Porque o cara vai aprendendo... O idiota que paga 10 reais pra ver a Martina, ele vai gastar em Bitcoin. Se o cara descobrir que existe Bitcoin, o cara comprar como quem comprou há 60 dias atrás, triplicar o dinheiro... O cara comprou pra ver a Martina, caralho. Tu acha que ele vai pensar nisso, porra? É isso. Eu entendi. O caso do cara que ele vê a Martina é tão complexo. Ele não vai entender essa conversa. A questão do OnlyFans é uma coisa, mas o cara que paga não é tão complexo assim, eu acho. A questão da moeda fiduciária com quem cria o OnlyFans é relacionada a promiscuidade, welfare, etc. E preferência temporal. Mas o cara que paga é o negócio de vista. E preferência temporal. Era melhor o cara ter um dia por ano de penetração, ou um ano de foto. Sim, mas se o cara estiver penetrando, o cara não vai parar de ver foto também. O que acontece é isso. Ele vai ter o que lembrar, vai estar na memória melhor do que ver. Ele vai fazer os dois. Ele é melhor do que estímulo fotográfico. Mas ele vai fazer os dois. Ele tem foto de graça infinita na internet, ele quer atenção, ele quer se sentir amado. O cara mais casado, o cara que mais sai com o puto é o cara casado. Não, mas você concorda que o cara que paga OnlyFans, ele não quer ver foto. Foto tem de graça na internet. Ele quer se sentir amado. Sim, é afeto. É afeto. É uma identidade de uma proximidade. A mulher abrir as pernas e permitir que você penetre dela é mais afeto do que aquilo dá, né? É isso. É assim ou não? Sim, verdadeiro. É isso ou não? O cara pensar que ele comer uma mulher daquela um dia é melhor do que ficar vendo a foto da mulher cinco anos, dois anos, dois anos ou não. Mas é a poligenia, mas é a poligenia masculina. É isso. A civilização é um pacto em que o homem concorda parcialmente em limitar a poligenia masculina e a mulher concorda em limitar parcialmente a hipergamia feminina. Só que essa limitação é sempre relativa e é uma questão de tempo e espaço, de cultura, de vários aspectos. Ele está chegando no mesmo ponto. Sem valor moral, o Bitcoin pode desencadear para o mesmo efeito que a gente tem hoje. Sim, mas o Bitcoin muda as motivações, restaurando os valores morais. Em partes, eu concordo. Quem adquire Bitcoin, quem consegue entender isso e passa a operar num sistema onde vale a pena ser honesto, ele passa a se comportar honestamente. Na hora que você vive um sistema que não vale a pena ser honesto, você passa a ser desonesto. Você vive um sistema que a mulher pode lhe trair, lhe roubar de qualquer maneira. Cadê o Daniel que disse que perdeu 600 mil reais? 650 mil reais. A gente não estava aqui dizendo que foi jabado e tal, não sei o quê. É isso. Se você vir num sistema desse, vale a pena você ter mulher? Vale a pena você ter filho? Vale a pena você confiar na mulher? Com toda certeza não. Pois é, agora se você está num sistema que a mulher detesta você, ela não vai receber nada, não pode dizer, não é isso? Porque ela vai receber, não vai receber nada, é problema, não é isso? E se duvidar, ainda vai ter a cabeça dela a prêmio, não é? Pois é, aí muda a motivação, não é? Muda, muda a motivação. Cara, mas eu tenho uma dúvida. Como é que o empreendedor da economia real, ele consegue usar Bitcoin hoje para se defender? Porque ele precisa naturalmente usar o sistema financeiro tradicional para conseguir gerar riqueza e essa riqueza ele consegue comprar Bitcoin. Mas como é que o cara vai se blindar no sistema tradicional, o cara que gera riqueza? Um cara que nem eu, por exemplo. É, normalmente, em sistemas totalitários como o nosso, tem dezenas de maneiras do cara se blindar. Você pode fazer o que você falou, né? Gradualmente ir desinvestindo do sistema, comprando sua reserva em Bitcoin, que talvez seja a única coisa que você consiga tirar daqui, um caso de colapso, de ditadura. Inclusive, o When Shit Hits The Fan pode ser geral e pode ser só para você. Pode ser um dia que você seja falsamente acusado de estupro e você ter que fugir com a roupa do corpo do país, né? Essa situação, você vai levar seus imóveis, suas ações, você vai lembrar o que você vai levar na cabeça. Um Rolex e Bitcoin. Exatamente, né? Então, até para o cara que não acredita no futuro do Bitcoin, vale a pena para ele ter, sei lá, um ano... Comprar eu entendo, beleza. Mas assim, eu preciso usar o sistema financeiro tradicional. Por exemplo, eu tenho uma loja de... Qual a galinha? Tanto faz, é a mesma coisa. Se eu souber atirar e não tiver uma arma, não serve para porra nenhuma ter a arma ou saber atirar. Cara, se eu souber comprar Bitcoin e operar Bitcoin e não conseguir ter a porra de comprar nada, é tão inútil quanto. Você compra com um real, você compra Bitcoin. Uma pessoa que não tem dinheiro nenhum para comprar Bitcoin... Mas ele vai continuar com pouco dinheiro, pô. O cara que compreende o que é Bitcoin, ele compreende meios de ganhar dinheiro com aquilo. Inclusive, usando a faixa de isenção dele. Ele já aumentou a rentabilidade, a produtividade do cara. Voltou. Ele já aprendeu como não ser roubado e como utilizar a legislação a favor dele. Inclusive, para, por exemplo, transformar o Big Data, a privacidade, que para ele não vale porra nenhuma. Vender a dele, expor a identidade dele e proteger quem está disposto a pagar. Só nisso aí, a gente já falou de três maneiras de um fodido da favela que tem um CPF, pelo menos. Indigente é mais difícil, né? Um cara que não tem CPF é foda. Aí você já está indo punido, é um pesado. Mas um cara que tem um CPF, não é isso? É preciso. Um cara que tem um CPF válido. A gente já conversou aqui três maneiras sem nenhum tipo de vocação. Se o cara tiver uma vocação de empreendedor ou de reputação para ser scroll ou mesmo programação, puta que pariu. Aí nem se fala. Tem vários caras aí, meu irmão. Vitalik, não sei o que. Uns caras que eram uns merda assim, que você vê que não iam para lugar nenhum na vida e viraram milionários, não é isso? Nesse mundo. Não existe isso, não. Não existe isso, não. Porra, aí nem se fala. Se o cara está a engenhar e aprender a mexer com Bitcoin, ele já está ganhando muito. Isso eu concordo. A da Arma, eu não concordo ainda. Mas a do Bitcoin é 100%. Eu acho que talvez seja um dos conteúdos mais importantes. importantes para você aprender na internet hoje é o Bitcoin. Você sabe por que meu nome é Renato Trezoitão? Eu era caque com 21 anos. Eu era caque estadual. Eu era caçador de subsistência para andar com espingarda. Eu mesmo assim, 20 anos depois disso na polícia, ainda preferia andar com revólver. Eu peguei vários caras, atiradores e tudo mais, com pistola na mão que morreram com vagabundo com arma na mão. Isso dizem muito, falha muito, é mais confiável. O revólver é um objeto masculino e tradicionalista. Se você apertar o gatilho e não sai fogo, você faz o quê? Aperta de novo, não é isso? Sim. E a pistola, se você apertar e não sai fogo, você faz o quê? Você vai ter que mexer ali, vai ter que tirar o pente, o caralho. Você morreu, não é isso? Mesmo sabendo usar, se você não fizer o... Ah, entendi, você está sob fogo. Você morreu, não é isso? Mesmo sabendo usar, se você não fizer o procedimento calmamente, corretamente, você morreu, não é isso? Então tem que fazer 300 vezes antes de... Inclusive o pessoal diz que o revólver é homem, que sai menos fogo, mas é garantido. E a pistola é mulher. Qualquer coisinha, travou ali e acabou o fogo, não é isso ou não? Ah, aproveitando... Você está falando o revólver para morar em apartamento e pistola para morar em casa grande. Não, é isso. Você dá mais tiro. Você dá mais tiro. Se for para dar para a minha mulher, para a minha mãe, para a minha avó, uma pessoa que eu vou dar um treinamento de 5, 10 horas, o ideal é dar um revólver, não é isso? Agora a pessoa, para se sentir... Eu falo revólver, qualquer débil mental consegue usar. Não tem trava, revólver não tem trava, não é isso? É só apertar gatilho e madeira, né? Deixa eu fazer só um comentário aqui sobre isso. Eu estava querendo puxar esse assunto faz tempo. É educacionismo. Você fala muito sobre o educacionismo. É uma estratégia soviética. O educacionismo, aqui ó, das mulheres acabou com a possibilidade de serem esposas? O problema não é só o educacionismo. O educacionismo é uma estratégia de subversão soviética de colocar na cabeça das pessoas que a educação aumenta a riqueza. Inclusive, ah, o Brasil precisa de mais educação. Isso é imbecilidade sem tamanho, já está mais que provado em qualquer pesquisa econométrica séria, que é a riqueza que aumenta o nível educacional e não o oposto. Inclusive hoje em dia, mais do que em qualquer época. Nós vivemos em um mundo em que os títulos acadêmicos, eles são, a instrução formal se tornou oposta à educação real. Foi o que você falou, né? Se você, o engenheiro eletrônico, a porra toda, de materiais, se você hoje tivesse acesso à comunidade da plataforma, você nunca faria faculdade, né? A CUB lá. Você nunca faria faculdade, né? Pra quê, caralho? Pois é, no menor sentido. Mas e o educacionismo, a mulher, ela passa anos da vida fértil dela dedicando a carreira. É a mulher se avaliar com o critério de homem. Ela diz assim, eu ganho X, eu sou respeitado, eu tenho um perfil com 50 mil seguidores. Aí o cara vai dizer, minha senhora, 50 mil seguidores, é 100 cara tentando lhe comer por semana, não é isso ou não? Ativamente lhe abordando por semana. Isso é um ativo ou um passivo? A mulher pra casar tem perfil aberto? Não, mas o homem aí pega via. Instagram é soft porn, bicho. Sim. Ou não? Tiktok. Aquilo ali é um aplicativo de sexo, ou não? E é melhor que o Tinder, eu garanto pra você. O Instagram é o cardápio de VSM, pô. O Instagram é o cardápio de VSM da mulher, o outdoor dela, pra ela expor a estratégia dela e conseguir, através da hipergâmia, os melhores caras possíveis. E a gente também, caralho, a gente faz a mesma coisa. Mas a mulher não é hipergâmica. A diferença... A mulher tem um monte de cara querendo comer ela. A diferença, garanhão... Tu quando gorda? Não, calma. O homem pode comer gorda. Calma. Mas a diferença é a mesma coisa. Antigamente, a mulher hipergâmica, ela queria dar pro melhor da vila dela, dos 40 homens que ela convivia lá no interior dela. Agora, o cara que tá em Dubai, vê uma gostosinha do interior, do lugar mais interior que você imaginar, diz assim, pode ir pro aeroporto de atalco, sua passagem tá comprada. 100%. Ou ela mesmo vai pagar a passagem pra ser deflorada, pra dar pro cara a 2 mil quilômetros, né? Mas o Tinder, o Instagram, mais do que Tinder, qualquer aplicativo desse, possibilita não ter mais limite territorial do cara abordar as mulheres. Por isso que, inclusive a gente menciona um livro estatisticamente que mais de 80% das mulheres na história da humanidade reproduziram e menos de 20% dos homens na história da humanidade reproduziram. Isso é demonstrado pela diversidade do haplogroupo Y e do haplogroupo mitocondrial, que é feminino. Que é a proporção de curtida do Tinder, porra. A proporção de curtida do Tinder é da natureza humana, porra. O Tinder, ele tá pior um pouco que isso, né? Ele tá uns 90% 10, mais ou menos, na verdade. Não sei, tá? Não, o problema é que você tá falando a verdade. Mas aonde... Qual que é o ponto, então, que impossibilita as mulheres de serem esposas? Não, mas a questão da mulher é diferente. Que o futuro dos relacionamentos é totalmente... Mentira, você não tem um mundo. Se o preço do pão for tabelado ao dobro do preço, a metade do preço, muito mais gente vai querer comprar pão e muito menos gente vai querer vender pão, não é isso? Na hora que você tabela um preço, você cria uma série de distorções, não é isso? Você cria escassez, lembra do Sarney? Não faltou pão, carne... Argentina agora, cara. Argentina. Está havendo uma série de distorções, de mentiras, de manipulações de mercado que geram comportamentos que vão ser destruidores de riqueza. Por exemplo, se o governo amanhã, se a taxa de juros é 3%, mais ou menos gente vai pegar dinheiro emprestado. Acabou de fuder tudo agora, cara. Ficou 2% no Brasil. E se os caras disser que é 20? Não existe isso. E se os caras disser que é 20 também não vai dar uma merda danada? Porque, inclusive, você não vai conseguir se financiar. As empresas americanas com 5,5% de 10 anos não estão dando merda ou não? A pandemia, você viu isso tudo agora. Em dois anos você viu todos esses efeitos. O juro bom não é nem alto nem baixo, é o de mercado. Quem tem que decidir isso é o cara que vai pagar, o cara que vai receber, não é isso? O problema é que o valor das coisas na sociedade não está sendo definido pelo mercado, está sendo definido pelo governo. Com ação de alimentos, leis feministas, INSS, imposto, que é uma mentira. Está dizendo que a pessoa vai receber pensão, que não vai. Está dizendo que vai receber aposentadoria, que não vai. Está dizendo que você tem direito à saúde e educação, que você vai receber bolsa, vagabundagem, não sei o que lá, que não vai. Tudo mentira. Pois é. Tem quatro fases clássicas da revolução. A tomada de poder, os expurgos, que vai ser agora botar os bolsonaristas na cadeia e tal, acabar com esses caras financeiramente, não é isso? A terceira é contra a revolução e no final, normalização. Que a ditadura chega e mata os idiotas úteis, travesti, a classe média e tal, que botou eles no poder e vão ser destruídos, não é isso? Que acaba com vagabundo e tal. Vai ter uma hora que o próprio PT vai matar os vagabundos. Essa conversa aí de negócio de minimalismo penal é só até chegar ao objetivo deles. A União Soviética não usou os vagabundos e depois matou o vagabundo. Cuba não usou o vagabundo e matou o vagabundo. Todos os lugares que teve comunismo não foi assim também ou não? Uhum, 100%. Mas onde entra a parte de que a maioria das mulheres não servem para ser esposas e os homens não servem para ser provedores? Você conhece o Universo 25, a experiência do Universo 25? O Universo 25 da Utopia dos Ratos. Pois é, a primeira morte, se você botar uma mulher para competir e se comportar como um homem, ela morre como mulher. Ela começa a pensar e se comportar como um homem é reversível, mesmo que você mude o negócio. Jesus, por exemplo, diz claramente que a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar, ele não diz repudiado, não é isso? E ela diz em João 4 que você já dormiu com quatro homens. Nenhum homem que você se deita e você chama de marido é seu marido, na verdade, não é isso? O que Jesus disse? Mas passou de quatro, de cinco, já era. Rapaz, a minha interpretação é que a união em carne é o sexo e a união em sangue é você engravidar a mulher. A união em sangue é quando você cria uma pessoa, não é isso? E é isso aí que tem escrito lá. E o que foi unido, Deus uniu, não tem como separar. Por isso que a maioria das mulheres não serve mais para ser esposas. Não é só a questão da virgindade, não. Isso é um aspecto do negócio. A mulher dormir com vários homens tem consequências físicas, mentais e espirituais. Isso é indiscutível, isso é provado matematicamente. Dados oficiais do FDA demonstram que o número de caras, o número de pênis que tocaram na mulher é determinante no sucesso do casamento e cada metade é cada pênis. Tipo assim, não é uma coisa 5% do quê? Cada pênis que tocar na mulher, a chance dela ser uma boa mãe e boa esposa é cada metade. E o homem é diferente. O homem que comeu uma mulher 10, 15, 50, a mesma prioridade dele se separar. Isso é dados oficiais do governo feminista dos Estados Unidos. Tipo, eu não estou tirando essa informação... Isso é uma coisa factual. Não é isso. Existem evidências de psiquiátricas, hormonais e tal, que a mulher de fato, como é demonstrado nesse experimento com vários outros mamíferos, ela desenvolve resistência a vários hormônios. Oxitocina, hormônio de amor, de emoção. Não existe resistência à insulina, você come açúcar, açúcar, tem hora que... Não é isso? Exatamente, existe esse tipo de... E geralmente uma dose suprafisiológica gera desequilíbrio hormonal, não é isso? Então, resumindo, algum cara vai casar com alguma mulher que não vai servir pra ele. E mais grave do que a questão da virgindade, é a questão da submissão e da obediência. Tá no primeiro livro da Bíblia. Por que o negrismo, por que o animalismo, por que o feminismo, essas coisas são satânicas? Porque Deus diz que não é assim. Deus diz que quando a gente saiu do Éden, o anátema, o preço da desobediência pro homem, é que o seu pão vira do suor do seu rosto. Não tem isso lá ou não? É isso mesmo, é isso mesmo. Antigamente o cara que queria comer o suor do rosto do outro, a gente chamava de ladrão e vagabundo. Agora chama de socialista, não é isso ou não? Não é isso que chama... Mudou o nome, mas o cara que quer o pão do suor do outro homem é ladrão, não é isso? É vagabundo, o nome é esse, não é isso ou não? O político. Também, também, não é isso? Mas homem é homem, menino é menino. Macaco é macaco, político é político, não é isso? Não tem isso? Falcão não dizia isso? É mentira? Você que inventou essa daí ou não? Falcão, pô. Essa é boa. Falcão. Ele não falou isso? É mentira? É mentira?